A lenteia é meu maçom, versão de eu nascido Eu quero-te tanto, que é por isso que eu canto, às vezes por ti A lenteia é meu maçom, com tanta risa A lenteia é meu maçom, versão de eu nascido Reveios de gama, os vales de montes As raias divinas, as grandes campinas Com a água na estonte A lenteia é meu maçom, com a água na estonte A lenteia é meu maçom, com a água na estonte Oh linda trigueira, pelos campos fora Corrindo, cantando, e o tempo passando Ao romper da aurora A lenteia é meu maçom, com a água na estonte Com tanta risa Arroz e pigai, grandes olivai A lenteia é meu maçom, com a água na estonte A lenteia é meu maçom, com a água na estonte A lenteia é meu maçom, com a água na estonte Miséria também, orgulho e tudo aí, por nós não é verdade.